A serenidade no olhar de quem vai ganhar uma irmã Sim, hoje é dia de gravação, aí o pessoal chega pra gravar e o que a gente tá fazendo? A gente tá adotando cachorro Acontece Tá, pode deixar no chão, senão ele vai brigar Mas entra Tá assustando a cachorra, feroz Olha esse comentário, a gente falou daquela tristeza Vem Pode fazer o pano mudo Feroz já foi lá fazer um xixi pra marcar o território Conforme ia correndo, então eu aumentei o nível de corrida assim Depois um dia inteiro de collabs, olha o estado da criança Tá acostumando, né? Ela acostuma Sim, senhores, agora essa casa tem dois cachorros Exatamente, um branco e um preto A gente decidiu que o nome dela vai ser Zen porque ela é muito, muito, muito calma Pelo menos no primeiro dia Vai lá, cara O feroz ainda tá tímido de brincar com ela Eles ainda não brincaram, né? Quem abraça? Sim Você abraça, sim Sim, você abraça O feroz tá aqui, protegendo o osso dele, né feroz? Feroz Tá de olho lá Como teve muita gente que veio em casa aqui hoje A gente acha que o feroz tá descobrindo agora que a Zen não é de nenhum deles Porque ela vai dormir aqui Tá rolando a minha interação aqui Tá rolando a minha interação aqui